Você certamente já viu ou ouviu alguém tentando culpar a vítima pela agressão que sofreu ou minimizando a situação de violência ocorrida. Quando o caso é com uma criança ou adolescente, isso fica ainda mais recorrente. E muitas vezes isso está relacionado aos mitos culturais que existem na nossa sociedade. E é sobre isso que vamos falar. Fica com a gente! Com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, muita coisa vem mudando na forma como a infância e a adolescência são tratadas pela sociedade brasileira. Com o ECA, nossa condição peculiar de pessoas em desenvolvimento passou a ser considerada e tivemos assegurada prioridade absoluta em diversas políticas públicas. Só que não foi bem assim que aconteceu. Apesar das legislações terem surgido e de ocorrerem realmente algumas melhorias, muitas crianças e adolescentes têm seus direitos violados no Brasil. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2019 havia mais de 1 milhão e 700 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022, os casos de estupro de vulnerável são mais de 45 mil por ano, sendo que, destes, 61,3% foram cometidos contra meninas menores de 13 anos. E por que esses números são tão elevados ainda em nossa sociedade? Por que as coisas são tão difíceis de mudar? Uma das explicações são questões culturais, que vêm de outros tempos, e se somam com fatores sociais e econômicos. E aí entram questões como gênero, tradições de grupos específicos, um forte apelo ao consumismo, entre outras coisas. Para combater essa velha cultura, temos que desconstruir alguns mitos que aceitam e até estimulam para que crianças e adolescentes sejam vítimas do trabalho infantil e da violência sexual. Então vamos elencar alguns mitos e trazer argumentos contrários a eles, começando pelo trabalho infantil. Mito 1. É melhor trabalhar do que roubar. Não existe apenas esses dois caminhos. É direito das crianças e adolescentes terem outras opções em suas vidas, como estudar. E o direito ao lazer, à cultura e ao tempo livre também é fundamental para a formação individual e coletiva, e deve ser garantido. Mito 2. Precisa trabalhar para ajudar a família. A família é que tem responsabilidade de cuidar e prover o necessário às crianças e adolescentes, e não o inverso. Quando a família falha, é papel de toda a sociedade e do Estado, por meio de políticas públicas, agir para garantir a proteção das crianças, com absoluta prioridade, como determina a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mito 3. O trabalho inobrece. Não é no trabalho infantil que crianças e adolescentes vão aprender sobre cidadania, valores, responsabilidade e respeito. Pelo contrário, sem o convívio com a família, com a escola e com pessoas da sua idade, o que ocorre é uma formação distorcida e muitas vezes cheia de agressões. Mito 4. O trabalho traz futuro. Na verdade, o trabalho infantil perpetua o ciclo da pobreza, pois atrapalham os estudos de crianças e adolescentes, o que prejudica uma formação qualificada para o mercado de trabalho. Como consequência, quando adultos, terão maior chance de receber uma baixa remuneração. Definitivamente, o trabalho infantil não é uma solução para os problemas sociais. Exatamente. E agora vamos apontar e contrapor 4 mitos sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Mito 1. Pessoas desconhecidas representam o maior perigo às crianças e adolescentes. Em cerca de 90% dos casos, o crime é cometido por pessoas que já conhecem a criança ou adolescente, como pai ou mãe, padrasto ou madrasta, parentes, vizinhos ou vizinhas, colegas de escola, babá, professor ou professora. Mito 2. O autor do abuso sexual é um psicopata, que podemos identificar facilmente. Os crimes sexuais são praticados em todos os níveis socioeconômicos, religiosos e étnicos. Na maioria das vezes, são pessoas que aparentemente não seriam capazes de cometer esses crimes e mantêm relações conjugais comuns. Mito 3. A criança mente e inventa que é abusada sexualmente. Raramente a criança mente. Apenas 6% dos casos são fictícios. E, nessas situações, trata-se em geral de crianças maiores, que objetivam alguma vantagem. Mito 4. É normal a relação sexual de um adulto com menor de idade, se for consentida, ou se o adulto casar com ela. Por mais que seja comum em algumas culturas e tradições, qualquer relação sexual de um adulto com menor de idade é considerado um crime, ainda que em regime de casamento. Neste caso, a pessoa adulta é que tem a inteira responsabilidade de dissenir e respeitar a lei. Segundo o Código Penal, qualquer relação sexual com menores de 14 configura estupro de vulnerável, mesmo com consentimento. E não existe, na lei, casamento com menor de 16 anos. Viram só quantas coisas absurdas as pessoas ainda acreditam e propagam por aí? Se realmente queremos acabar com essas violações de direitos e garantir um presente e um futuro melhor para as crianças e adolescentes do Brasil, temos que desconstruir esses mitos. E, ainda mais, temos que nos unir para garantir uma infância e adolescência saudável e plena. Temos que estar prontos para enfrentar e denunciar qualquer tipo de violência e exploração de crianças e adolescentes. E lutar por políticas públicas. É isso aí, fechou? E, ainda mais, temos que estar prontos para enfrentar e desconstruir esses mitos. E, ainda mais, temos que estar prontos para enfrentar e desconstruir esses mitos.